A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 9 Versículos 30 a 37 Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia Ele não queria que ninguém soubesse disso Pois estava ensinando aos seus discípulos E dizia-lhes O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens E eles o matarão Mas três dias após a sua morte ressuscitará Os discípulos porém não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar Eles chegaram a Cafarnaum Entrando em casa Jesus perguntou-lhes O que discutiais pelo caminho? Eles porém ficaram calados Pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior Jesus sentou-se Chamou os doze e lhes disse Se alguém quiser ser o primeiro Que seja o último de todos E aquele que serve a todos Em seguida Pegou uma criança Colocou-a no meio deles E abraçando-a Disse Quem acolher em meu nome Uma dessas crianças É a mim que estará acolhendo E quem me acolhe está acolhendo não a mim Mas aquele que me enviou Querido irmão Querida irmã Que bela forma para viver o domingo Que é o dia do Senhor Ouvindo a palavra de Deus Quando Jesus vai tirando do íntimo do seu coração A revelação a respeito do rumo dos acontecimentos Os discípulos daquele tempo E muitas vezes nós que somos os discípulos de hoje Também ficamos sem compreender essas palavras Gostaríamos sim Que a vida fosse apenas de flores Nenhuma dificuldade Nenhuma aprovação Nenhuma perseguição Incompreensão Enfermidade E no entanto Nosso Senhor nos indica a forma Adequada para assumirmos E enfrentarmos Todas as eventuais dificuldades Que a vida pode oferecernos Acontece Que os discípulos de Jesus De ontem e de hoje Muitas vezes bebem Este espírito do mundo Espírito de competição De vanglória Desejo de posições De passar na frente dos outros De se impor sobre os outros E nosso Senhor faz uma coisa Inusitada para aquele tempo Porque ele toma uma criança E coloca no meio deles E é capaz de dizer Quem acolher em meu nome Uma dessas crianças É a mim que estará acolhendo Num tempo em que as crianças Não eram nem contadas E alguém pode se escandalizar Pensando Mas faziam assim com as crianças E eu faço um salto com você Não fazemos assim hoje Também com as crianças Quantas são abandonadas Quantas são rejeitadas Ainda no ventre da mãe Quantas não são contadas São desprezadas Quantas passam fome Quantas estão aí Como imagens dolorosas Que muitas vezes Os meios de comunicação Nos mostram De crianças que são mortas Nesta estúpida realidade Da guerra E no entanto Nosso Senhor Desde sempre Conta com as crianças E valoriza as crianças Cada um de nós Aproveite a graça deste domingo Para que Recebendo o amor de Deus Que vem ao nosso encontro Nós também sejamos Marcados pela graça do Senhor E acolhamos uns aos outros Especialmente os mais pequeninos Especialmente as crianças Como pessoas Que nos abrem A acolhida Da parte do próprio Senhor É palavra de vida eterna É a palavra de vida e a ameaçada 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 É a palavra de vida e a ameaçada